Alô? Alô, João? Oi. Onde você está? Em casa. Por quê? Eu já vivo e preciso de carona. Eu virei Uber agora, louca? Não, mas a gente precisa muito. Você pode ir buscar a gente? Ok. Mano, era só o que me faltava. Ei, João. Não é pai ainda. Você está cheio de filhos para cuidar. Para que o CV se dê conta, que aqui perdiu essa mulher. Olha onde elas pararam, mano. Eu vou cair no ralo. Oi. Vai para frente, senão eu vou cair no ralo. Você está de sacanagem, não é? É verdade. Eu vim te buscar e você quer... Mas tem um ralo aqui. Vai para frente. Não é possível, cara. Eu vou começar a cobrar. Vou começar a cobrar de vocês. Se for barato, eu pago. O que foi? O que vocês querem? Então eu vou reclamar. Se for para eu começar a cobrar, eu vou começar a reclamar. Nossa senhora. Demora. Eu dou a carona. Gasolina a R$8. Como você queria colocar isso dentro do ralo? Eu queria que você pedisse um Uber. Simples. Você mora aqui perto. O que vocês querem? Então... Eu tenho uma pessoa para te apresentar. Você está doida? Eu namoro. Você está doida? Minha namora vê isso lá. Corta o meu bingo ali fora. Não é para você, João. Não. Elas têm 15 anos. Pelo amor de Deus. Não. Espera aí. 15 anos. Você está louca? Sim. Eu vou ser preso automaticamente. Não fala isso. É uma amiga. Vamos lá. O Gabriel vai gostar dela. Ok. Ok. Mas o que é amiga? Elas fazem o quê? Não. Elas são youtubers. Relaxa. Pelo amor de Deus. Ela já está doido. Eu estou querendo apresentar alguém para o João. Pelo amor de Deus. Eu pensei. Ela está doida. A Bia, além de matar você, matou nós dois juntos. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu tenho 20 minutos esperando. Vocês estão de sacanagem comigo. Eu tenho coisas para fazer, pessoal. Não, deve estar comigo. Pelo amor de Deus. Ela chegou, viu? Então eu vou gostar porque você ficou reclamando. Olha. Meu Deus do céu. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Seu João. Como você está? Eu sou Maria. Maria, tudo bem? Ela é bem baixa. Sim. Amiga, cadê você? Eu fui no banheiro. Ela está bem. Ah, tem uma irmã? Sim. Sim. O tempo passa e ela não cresce. Eu acho incrível. Mas você tem quantos anos? Eu estou com 15 anos. 15? Caraca. Parece de 12. Mas é 15 anos. Ah, não. Pessoal, vocês não querem esperar dentro do carro então? Porque está muito calor hoje aqui em Londrina. Vai demorar muito? Vamos lá. Vamos esperar. Vamos esperar no ar condicionado. Acho que é a melhor. Vamos no show hoje. Vai ter Jorge Mateus. É verdade. Vamos. Eu estava aqui na escola de Londrina. Mas como vocês estão aqui, a gente vai sofrer todo mundo. Eu fecho também no show. Você vai? É, eu fecho. Eu adoro Jorge Mateus. Eu nunca fui aqui na escola de Londrina. Sério? Fala, chefia. Como vai acontecer aqui? Você fez o orçamento? É verdade. É... É porque eu estou com mais de anos. 30 mil? Você está muito louco. 30 mil. Espera aí. Você está muito louco. Espera aí, menina. Só um minutinho. Você está muito louco. Você está muito louco. Você está muito louco. Mas o show de ontem começa 2 horas da manhã e termina 4 horas da manhã. Sim. É 2 horas de show. É sempre assim. É na minha cidade também. Sim. Mas o show terminou. É porque atrasou. Tinha muita gente para fora. Gente... Gente... A gente chegou. Nossa... Você estava muito louco. Gente, é muito longe. Eu me perdi dentro do shopping. É o banheiro. É muito longe. O shopping é muito grande. Gente, o shopping de cascabel é pequeno. Não tem como perder. Tem 2 andares. Eu acho que esse é o shopping maior. Mas tem o Catuaí, tem o Aurora, tem o Rui Al. Vem isso de novo. Pelo amor de Deus. Me avisa. Ok. Eu vou ficar esperando um novo orçamento. Eu acho que tem uns 4 horas. Ok, chefe. Pelo amor de Deus. Esse é um dos maiores. Ok. Esse é um dos maiores. Ok. Tem esse boulevard. Tchau. Tem... Ah, tem bastante gente. Mano, você acredita? O cara queria comprar 30 mil para pintar o apartamento por dentro. Eu compro a tinta e me dá uns 30 mil para pintar o apartamento por dentro. Ah, oi. Tudo bem? Prazer. O que? É igual, né? O que é isso? Oi, gente. Vai abrir a porta, Letícia. Pelo amor de Deus. Não vou, Vi. Letícia, você tranca no quarto. Por causa de mimimi. Por que mimimi? Ah, está escismado. Esse negócio é isso. Quem entra, Leandro? Olha o que vai, mano. Mano, a culpa não é minha. Essa ela entrou na minha casa. Eu não sei de nada. Ué? Ué? Cara, eu vou ver que você tá envergonhada. Abre, velho. Pelo amor de Deus. Você tá trancada no teu quarto, mano. Vai com um ventinho, cara. Abre, por favor. Tá bom. Vai, vai, vai. Vai na frente. Eita! Que ordem de você, mano? Eu já não vejo na frente. Vai na frente, caramba. Resolve com essa mina logo. Por favor, eu tô nem vindo. Se a minha ex entrou na minha casa, sim, sabe? Tá louca? Por que você tá me enxerrando? Peraí. Por que você tá me enxerrando, velho? Eu vi que você tá fachando de peixe. Como assim, peixe? Porque a sua ex dela pirou, né, caramba? Galera, pelo amor de Deus. Por que ele traz ex ele aqui na casa dele? Não tem sentido. Mano, eu não trouxe. Ela entrou aqui, sabe? Porque eu dou festa. E ela tem a facial na portaria. Galera, enfim. Pelo amor de Deus. Depois vocês resolvem isso, tá bom? Vamos deixar isso para depois. Sem briga, tá? Fala com ela. Eu tô de boa. Eu trouxe duas pessoas para apresentar para vocês, tá? Agora, João? Agora. Agora, eu não tô afim. Vamos mudar o clima, vai. Vamos embora, vai. Vamos lá. Tem que compartilhar com tudo. Para. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? O quê? Meu primeiro ano. Oi. Tudo bem? Oi. Prazer. Oi. Tudo bem? Vocês estão bem, gente? Tudo bem? Oi. Oi. Prazer. Prazer. Vocês são nossas amigas. As gêmeas. Mais gêmeas. Mais gêmeas. Gente, aproveitar que o Londrina vai fazer alguma coisa hoje. Vamos. Vamos fazer alguma coisa. Tem uns lugares legal aqui para ir. Ronezinha. Verdade. Já não. Oxe, lá vai. Não param de brigar. Enfim, aproveitar que vocês estão aqui então. Eu queria chamar vocês para fazer uma brincadeira. Uma trolagem. Com o meu irmão, o Gabriel. Já ouviram falar nele? Já. Então... Na verdade, quando vocês chegaram lá em casa, a gente fez uma brincadeira e tal. E ele não é muito ligado em YouTube, Instagram. Eu acho que ele ainda não deve conhecer vocês. A gente vai lá em casa. E aí eu apresento uma de vocês. E eu falo assim... Desce lá na cozinha para pegar uma água. E você vai chegar lá e tem outra. Pode ser? Vocês topam? Ok. Só para eu entender. Manu... E Nicole. Maravilha. Elas não são tão iguais quanto vocês. Eu acho. Você não acha? Não. Cara... Vocês se vestem diferente. Cabelo... Vocês complicam a vida dos outros. É. Olha isso aqui. A bolsa é igual. Agora... Espera aí. A capa do celular é igual ou não? Não. Ah... Alguma coisa. Mas a próxima vai ser. Obrigada. Pelo jeito... Olha a Letícia. O que é isso? Sei lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? O que é isso? O que é isso? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Como é o seu nome? Oi, gente. Prazer. Tudo bem? Prazer. Eu sou o Pablo Neves. O que é isso? Galã das Noites. O que é isso, cara? O que é isso? Oi, tudo bem? Oi. Você é seu irmão? Sim. Eu sou seu irmão. Sim. Meu nome é Gabriel. Oi, Gabriel. Prazer, Gabriel. Prazer. Eu sou solteiro também. Sim. Tem mais alguma coisa. Eu tenho Fortnite também. Olha. Agora sim. Você joga Fortnite. Eu tenho Ernest. Você sabia? Ernest. O que é isso? Eu ganhei dinheiro por mim. Ah, ok. Essa parte foi interessante. Sim. Que legal. Enfim. Ela é a Nicole. Nicole. Ela é youtuber. Oi? Oi? Maria Nicole. Maria Nicole e Maria Manoeli. Maria... Quem é Maria e Manoeli? É... Quem é ela mesmo? Eu viajei. É a sua tia? É a sua tia que veio junto. Sim. Mas ela já foi. Ela já foi. Ela é youtuber e veio passar um tempo aqui em casa só ela. Sério? Quer dizer, um tempo não. Ela vai ficar de hoje para amanhã. Eu vou ficar dois dias. Qual é o teu Instagram? Você tem o Instagram também? Eu tenho. Qual é o teu Instagram? É então, Pablo. Faça aí. Calma aí. Depois você pega. A menina acabou de chegar. Não. Espera. Calma aí. Agora não. Gabriel, por favor. Antes de você pedir o Instagram da menina, você vai lá e pega uma água para ela. Serve bem a convidada. É. 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 Vamos comigo, Pablo. Não. Vamos juntos. Não vai ficar conversando. Fica à vontade. Vamos juntos. 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 Não é que você quer uma água? Não é que você quer que ele pegue água para você? Não. É só você mesmo. Não, Pablo. Vamos lá. Não, Pablo. Vamos lá, mano. Me ajudar. Por que você vai fechar a porta? Você pode fechar a porta aberta? Por favor. Ô, Pablo. Por favor, cara. Pelo amor de Deus. Né? Tem pessoas aí que ficam bem em atividade das negras. É. Gata, né? Gata, né? Eu vou pegar essa água logo. Desculpa, Pablo. É, então. Seja ligeiro, filho. Ô, mas é bonita, né? Você viu o olho da mina, velho? Azul parece o... Parece o céu da minha boca. Ah, não. O céu da minha boca é vermelho. Azul é tipo o mar, mano. É tipo o oceano Atlântico. É tipo o cenote de Tulum. É. 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 Nossa, faz isso aí. Azul é tipo piscina, velho. Aham. Caraca. Oi. Oi, Gabriel. Tudo bem? Oi. 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 Prazer. Tudo bom? Ah, você não sabe ainda. É minha irmã. O quê? É, eu tenho uma irmã gêmea. Qual é o teu nome? Maria Manuel. É. Ah. Por isso que ele falou. Não. Cara, você acredita? Mais uma gêmea, mano. Tá doido. Daqui a pouco vai vir mais uma. Daí tem que trazer gêmeos. Não. Não. Enfim, essa é a... Está faltando gêmeo menino. Está faltando gêmeo menino. É verdade. Não, mas é porque eu sou irmão gêmeo do Pablo. É igualzinho. Na verdade, todos vocês são iguais. Você já viu o cabelo de todo mundo aqui? É igual? E dele, do Zanella, do Pablo é igual. Ah, você conhece o Pablo já? Não. Eu sou mais bonita que o do Pablo. Pelo menos. Ah, eu não sei te dizer isso. Enfim, vamos lá em cima. Não. O menino ficou sozinho com a tua irmã. Vamos lá em cima. E é um menino que é para frente. É o Pablo. Ah, é. É o Pablo. Ah, você não conheceu ele ainda, né? É verdade. Eu vou te levar lá em cima. Eu fui pegar... Quando você viu a outra... Você ficou bugado ou não? Eu buguei. Mas eu lembrei da trollagem que você fez lá da James. Ah, que droga. Eu já tinha feito uma vez. Por isso que ele não ganhou direito. Eu ficava muito mal. Se ela tivesse com a mesma roupa, eu ia ficar doido. Isso que faltou. Faltou isso. Porque... Por que você não usa uma roupa igual? Ah, porque a gente não gosta. Ainda mais porque acontece muito isso, né? Ah... A gente está gravando troca de roupa. Mas na vida real assim... Hum... Sem... A gente usa roupa diferente. Ninguém sabe quem é quem. Ah, ok. Pabllo, tem uma pessoa para te apresentar. O que? Oi. A Manu. Ele também tem essa reação. Eu te dei essa reação. Só que tipo... Mano... Obrigado. É? Sabe o que faltou? Eu falei. Faltou estar com a mesma roupa, mano. É, então. Mano... É, então. É a mesma pessoa. Mais uma. Mais uma gêmea para o grupo. Vem aqui abrindo. Eu vou, claro. Fique à vontade, pessoal. É... Fique à vontade. E essa blusa? Por que você está usando minha blusa, cara? É minha, mano. Ah? Você está louco. Lembra aquele dia do vídeo da Bia? Que tinha coisas... Ah, é verdade. Espera. Deixa eu te dizer. Mano, eu errei. O que? Duas. E o Paulo são dois. Ah, meu Deus do céu. E as duas são iguais, mano. E daí? E daí... Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonando. Eu estou apaixonando. Eu estou apaixonando.